e meus amor chegou a hora da gente fazer nossa feira hoje eu quero fazer a feira da nossa dieta aí eu tô aqui na quitanda dando uma joiada rapaz que isso hein até o finalzinho do ano 2020 vai ter promoção rapaz esse danado aí é o que vai começar o preto friday no desse quadro rapaz vai ter fogo aí meu deus nós chegamos na quitanda aí começou o carro vem cá chega aqui eu vou pedir no pão pra pegar ver se o bróculo tá o mesmo preço tá tudo R$69 parece vou levar um tempero verde que tenha bastante salsinha ó que bonito vê se o brócolis também tá tá ó o Tonho criado na roça perguntando o que que é brócolis o Tonho tá de onda não tá meu amor ai o Tonho tá de onda o Tonho tá perguntando o que que é brócolis criado dentro de roça plantando o brócolis tá R$2,99 o brócolis tá R$2,99 R$2,99 né gente então eu vou levar a salsa vou levar uma couve o brócolis não é um brócolis não faz dentro da gás mesmo eu que não vou levar eu vou levar é uma couve que eu faço suco quis abacaxi bonito batata tá barata tá R$1,40 e pouco ah Tonho eu queria levar uma cebola roxa cebola roxa é boa para várias receitas tô querendo levar uma cebola roxa cebola batata doce tá quanto R$1,49? R$1,49 né? R$2,00? R$2,00? vamos fazer uma chopeira agora vamos daqui pra lá vamos fazer um lanche especial todo especial por causa da minha saúde agora vou mudar tudo aí vou fazer sempre a dieta minha com as coisas que eu tenho em casa com as coisas que tiver mais em conta que aí a gente pode comer à vontade eu comprei batata doce, comprei cenoura comprei manga, comprei maracujá é de tarde, vou fazer um suco de cenoura tô cozinhando batata doce que eu vou fazer ali uma panqueca uma panqueca uma panqueca cebola para a nossa panqueca que vocês vão ver eu não tô gravando muito com o barulho, gente é, vou deixar um pouco olha o barulheiro que fica quando eu faço, quando eu vou lavar roupa eu tô coando meu suco de cenoura, mas eu... quanto menos água, melhor eu tô cozinhando a máquina tava enxagando a roupa, mas tava fazendo um arruaça dentro dessa cozinha de barulho quando eu decidi ajudar ela ajudar ela a desligar que eu quero voar o suco o suco de uma cenoura, gente, mas ficou muito amarelinho como tomar o suco do barulho no meio eu podia até tomar, mas eu engasgo tem medo de engasgar aí eu pego e como aí fica muito mais fácil de preferência, gente toma mesmo, de vez em quando, meus amor um copo de suco de cenoura assim faz bem pra vista da gente já vista da gente descansa mais e faz bem pro corpo também, né? vou tomar, olha que lindo, tão servido, meus amor hum, tá parecendo até um suco de acerola mas é cenoura, uma cenoura não bota açúcar nem nada, porque a cenoura é docinha e eu só boto esse tanto de água aqui pra você fazer o suco de cenoura hum que delícia né, é mais gostoso do que o suco de couve o suco de couve é potente vai dar disposição na gente ser que vive desanimada, com muito sono experimenta botar assim umas duas folhas de couve num copo de água assim, que esse copo meu ali é mais ou menos meio litro esse copo ali mas tem uns copos menor toma no grande bate a couve com a água e toma não bota açúcar nem nada pra não ficar enjoado tem gente que bota laranja, bota mais não sei o que mas fica enjoado se você botar couve misturado com beterraba eu acho que fica enjoado se você botar couve com laranja também acho que fica um horror então eu prefiro tomar couve pura e o suco de cenoura também eu tomo puro não pode botar açúcar, não pode botar nada dá uma potência no corpo da gente dá um ônibus danado quando toma couve e a cenoura também é bom hoje eu não tô tomando a couve não hoje eu tomei o suco de cenoura vocês querem ver aqui minha roupa lavando? quantas vezes que você está lavando a roupa? faz vídeo lavando a roupa olha ali olha ali meu amor a roupa lá lavada olha lá daqui a pouco eu vou tirar e vou pendurar vou guardar essas louças aí vou guardar agora mesmo e vamos tampar na nossa receita tô achando? porque se eu tampar aqui nessa receitinha aqui vai tomar muito tempo vai precisar muito tempo vai tomar muito tempo aí em vocês no vídeo a batata gente deixa eu mostrar cozinha ela assim ó ó praticamente quase sem água dentro já tá cozidinha sabe o que que eu vou fazer? eu vou parar esse vídeo aqui vou parar esse vídeo vou ajeitar mais algumas coisas aqui com vocês guardar minhas coisas e daqui a pouco eu faço separado senão eu tenho que fazer fazer ali meu lancho que eu aprendi a fazer correndo olha lá guardei minhas coisas lá em cima ó meus pratos aqui eu botei o seu ovinho vocês já sabem enfeitando aqui faltam dois cofos guarda as coisas e depois eu tampo ali só na receita você não tem que fazer uma coisa tão correndo às vezes não dá nem pra vocês entenderem aí eu vou fazer o vídeo fica longão demais vocês não vão ter paciência de ficar assistindo um tempão então eu prefiro fechar esse vídeo aqui e botar um lanchinho ali um lanchinho bem diferente que eu aprendi pra gente pra gente vai servir pra vocês também já lavei meu tempero verde botei escorrer pra secar pra picar ele bem sequinho pra botar no congelador já tem alguma coisinha de natal pra comprar ainda de comprar comida eu tenho que comprar damasco porque eu quero botar damasco na farofa eu tava em dúvida da ameixa ou do damasco eu prefiro damasco pra botar na farofa então falta ainda comprar ele que eu tava vendo falta comprar falta coisa tinha outra coisinha que eu tinha que comprar que eu tô lembrando aqui agora ah tá o panetônico eu vou fazer o pudim de panetônico vou ter que comprar panetônico comprar o damasco eu acho que é isso mas não tem mais as coisinhas ali é bobeira coisinha coisinha simples que precisa cebola cebola já tem já tem aí cebola que eu trouxe então a gente vai começar a receita agora mesmo só vou secar essas coisas aqui pra guardar porque eu fico aqui se eu não secar essa aqui já tá seco ela nunca cabe aqui ela não dá agora cobre essas outras aqui eu não boto ali essa daqui ó é de uma mais baratinha que eu comprei quebrou no meio de vez em quando eu uso assim mesmo ela não joguei fora porque se eu corto coisa pouquinho eu gosto dela joguei não tem as e vidro também pronto isso aqui é para escover porque aqui é quente você pode lavar a vasilha você bota ali em cima um bocadinho quando você ver ó você bota ali escorrendo em cima quando você ver eu gosto do caloço a louça já tá toda seca se você quiser ganhar tempo você lava bota ali escorrendo um bocadinho daqui a pouco você vai ver que tá seco por causa do calor o comportamento é bem quente a casa é mais crescente eu acho esse mês agora próximo mês que eu vou comprar o ar condicionado você instala não toma lugar tá lá na parede muito mais fácil a gente acostuma com ventilador só que quando tem ar condicionado no banco no banco por exemplo assim eu sinto a fria no dia que eu fui no hospital na hora das ultimas horas de eu pegar resultado do exame sabe onde eu fiquei? do lado de fora da porta de vidro olhando lá para a recepção para ver se o cirurgião vinha para mim dar resultado eu fiquei do lado de fora de tanto frio o ar condicionado esfria muito né então gente até porque para mim fazer essa receitinha tem que pegar e já dá um jeito na cozinha arrumar a cozinha aí eu tiro a bagunça e fica muito barcaço de eu fazer a receita por isso que eu vou que eu vou deixar o próximo vídeo para vocês verem tá bom? então vamos ficar por aqui que eu vou me preparar para a gente fazer a receita então tá bom? ó beijo para vocês Deus abençoe um bom dia para vocês ó a partir do próximo vídeo eu vou voltar com as palavras tá? de vez em quando dá uma palavra uma palavra abençoada para a gente no final do vídeo tá bom meus amor? ó Deus abençoe bom dia para vocês meus amor tá bom? ó